e que nós, daqui do Congresso Nacional Brasileiro, estaremos dando a nossa contribuição para que tudo possa, dentro dos compromissos assumidos pelo nosso país, se tornar uma realidade para nós. Muito obrigada, Sr. Presidente. Entrando agora no grande expediente, artigo 87 do Regimento Interno, passo para o primeiro orador inscrito, deputado Stefano Aguiar, do PSC de Minas Gerais. V. Exª tem 25 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores, senhoras, deputados, deputadas, eu venho a esta tribuna em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo privilégio de estar levando esta palavra a todo o povo mineiro, a todo o povo brasileiro que nos assiste agora e também pela internet em outros países. Precisaria aqui de agradecer a minha família, por todo o apoio, meus pais, a população de Minas Gerais, povo nobre que me conduziu a esta Câmara Federal. Não poderia deixar de mencionar aqui um agradecimento ao deputado federal, Mário de Oliveira, pelo apoio que eu sempre recebi por ele acreditar na juventude e por ser um grande líder servidor. Um líder que não precisa fazer com que venham atrás dele, mas ele é um líder seguido, porque ele é um líder padrão. Uma pessoa a ser imitada, a ser seguida, a ser admirada. Agradeço também a todos os superintendentes regionais do Estado de Minas Gerais, aos pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular de Minas e de todo o Brasil, pastores também de outras denominações e todos os amigos e parceiros que apoiaram e apoiam este projeto de cidadania. Como membro titular da Comissão de Meio Ambiente, eu inicio meu trabalho parabenizando todos os profissionais que contribuíram para a realização das Conferências das Nações Unidas a Rio+, inclusive todos os representantes de mais de 80 países que aqui em nosso país estiveram discutindo o futuro do nosso planeta. Quero citar também a marcha contra o crack e outras drogas que foi realizada no sábado passado, dia 23 de junho, com a presença de deputados, vereadores, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pela Prefeitura de Belo Horizonte e também registrando a presença do nosso subsecretário de Políticas Antidrogas, o Clóvis Benevides, meu amigo também, colega aqui, deputado Eros Biondini do PTB de Minas Gerais, que realiza um grande trabalho nesse sentido. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, trago a partir dessa tribuna outro tema de grande preocupação para os brasileiros. Nobres colegas, não temos dúvida de que na conjuntura atual o Brasil apresenta imensos desafios aos governantes. Entretanto, nos parece que as questões de violência associadas ao uso de drogas são o principal tema de saúde e de segurança pública na atualidade. Essas questões nos afligem, pois acreditamos que a nossa capacidade de enfrentamento ao uso de drogas ilícitas é muito reduzida e que a formação de um exército de dependentes químicos pode ter consequências muito negativas para essa presente geração. De acordo com um livro, um livro que é intitulado Crack leva a Segurança Pública a jogar dinheiro pelo ralo, é um trabalho realizado pelo nosso colega, presidente, nosso colega e meu amigo deputado Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas. 70% a 90% dos presos e menores em cumprimento de medidas sócio-educativas têm envolvimentos com drogas. Nossas penitenciárias ditas de segurança máxima transformaram-se em verdadeiros quartéis generais de quadrilhas e de articulação do tráfico de drogas. Fato este constantemente divulgado pelos meios de comunicação. Muitas de nossas principais rodovias passaram a ser corredor de distribuição das drogas. Como é sabido, Minas Gerais possui a maior malha viária ou a maior malha rodoviária federal, o que agrava esse tipo de problema em nosso território. A criminalidade tornou-se explosiva uma verdadeira tragédia. A violência é a causa da morte de 6 em cada 10 jovens que falecem. O mapa da violência de 2011, divulgado pelo Ministério da Justiça, revelou que nos últimos 10 anos, em algumas unidades da federação, chegou a haver um incremento de até 360% na quantidade de homicídios de jovens. De acordo com esse estudo, 63% dos jovens com idade entre 15 e 24 anos morreram vítima da violência no país em 2008. Os nossos jovens estão entrando no mundo das drogas por alguns motivos básicos, tais como fuga dos enfrentamentos e batalhas da vida cotidiana, busca imediata pelo prazer, ou seja, muitos aí pensando em viver apenas o momento através de uma mentalidade hedonista que assola todo mundo. A maioria dos nossos jovens não tem mais bandeiras dignas para carregar. Estão, em grande parte, sem ideais, despediçando suas vidas e seus potenciais com projetos que pouco têm a oferecer à sociedade. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a pior coisa na vida de um ser humano não é a morte, mas uma vida sem propósitos e uma vida sem sonhos. A história da humanidade é marcada por jovens que tinham o hábito de lutar pelos seus direitos, mas atualmente temos o desprazer de ver jovens desfilando em toda a nação apoiando a marcha da maconha, sendo que a maioria dos viciados em crack entrevistados por pesquisadores da área dizem ter começado a rota do vício em crack através do consumo da maconha. Hoje em dia não vemos movimentos estudantis que têm força para revolucionar o status quo. Até quero fazer uma pausa com observação alguns movimentos estudantis fazem exatamente ao contrário. Eu me lembro há pouco tempo a USP invadida por estudantes, isso foi no ano passado, que se revoltaram porque o policiamento daquela universidade foi aumentado e isso estava atrapalhando com que eles consumissem maconha livremente naquela universidade. Mas eles lutam apenas por meia entrada em show, cinemas e teatros e também para garantir meio passe livre em transporte público de grandes cidades. Nisso tudo, senhor presidente, a população alvo por excelência é a juventude. Enquanto o crescimento vertiginoso do consumo do crack em todo o Brasil acarreta desde já graves consequências de ordem econômica e social nos mais diversos sentidos, tais como custos com medidas preventivas, campanhas, as mais várias, grupos de trabalho, grupos de estudo, custos com aparelho repressivo, órgãos de segurança pública, custos com os tratamentos dos usuários no aspecto da dependência, hospitais e centros de recuperação, muitas vezes sendo o lado espiritual para a recuperação desses jovens deixado de lado. Custos com os tratamentos de doenças que normalmente incidem sobre os usuários, até porque os dependentes têm uma baixa imunidade e estão aí sujeitos a vários tipos de doenças. Custos com os tratamentos das vítimas dos crimes, pessoas que sofrem traumas físicos e psicológicos, custos previdenciários, o Estado bancando os que se tornaram incapazes para o mercado de trabalho. Se o Estado não cuidar hoje, se o Estado não mudar essa situação hoje e não cuidar do jovem dos nossos dias, terá que cuidar desse jovem amanhã a custos altíssimos. Vemos também custos com a burocracia estatal nos mais diversos entes políticos, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Exclusão do mercado de trabalho pela perda de potencial desses jovens por causa do uso e consumo de drogas. Exclusão das escolas pela incapacitação para nelas prosseguir por causa de uma mente escravizada pelas drogas, vendo o seu potencial sendo jogado no lixo. Custos com delitos domésticos, custos com delitos de rua, furtos, assaltos, homicídios e também a prostituição, sendo que muitas pessoas envolvidas com a prostituição se prostituem para poder manter o seu vício e o consumo de drogas. O fato, senhor presidente, é que a cocaína e seus derivados, a merla, o crack e o oxy, têm contribuído consideravelmente para a violência urbana e para o comprometimento do futuro da sociedade brasileira. Com algumas autoridades brasileiras já manifestando preocupação com a futura falta de jovens aptos ao ingresso no mercado de trabalho, em virtude de parcela considerável da juventude estar sendo destruída pelas drogas e em particular pelo crack. Nesse tema, o estudo realizado pelo professor do curso de Ciências Sociais da PUC de Minas Gerais, doutor Flávio Luiz Flávio Sapore, mostra que a violência urbana na cidade de Belo Horizonte tem relação direta com o comércio de crack. De acordo com o doutor Sapore, com a entrada do crack na cidade, a relação entre os homicídios e as drogas aumenta para 33%, pois antes esse índice era inferior a 10%. A pesquisa que mencionamos foi apresentada à Comissão de Estudos sobre Drogas em 2011 e teve como base os inquéritos e as investigações da polícia civil local, além de entrevistas com traficantes e usuários. O doutor Sapore sustenta que o crack gera consumidores mais compulsivos do que outras drogas. A fissura dos usuários dessa droga é tão grande que os torna capazes de até matar para obtê-la. De acordo com o doutor Sapore, por ser uma droga barata não é apenas vendida, mas também trocada por diversas mercadorias como eletrodomésticos, roupas e calçados, o que incentiva ainda mais o roubo em troca de consumo. A pesquisa mostra ainda que muitos usuários do crack entraram no tráfico para sustentar o vício e não porque são violentos ou têm má índole, mas acabam até mortos por usar a droga ao invés de vendê-la. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, temos hoje aproximadamente 20 mil usuários de crack, sendo muitos deles moradores de rua. É necessário, portanto, que os governos municipais e estaduais e o governo federal adequem suas políticas compreendam que existe uma forte relação do tráfico e do uso de drogas com a violência. Nesse contexto, uma das principais evidências é o apoio às comunidades acolhedoras e terapêuticas. Entendemos que as parcerias entre o poder público e as instituições religiosas, associações, organizações não-governamentais na abordagem das questões do uso de drogas e de substâncias psicoativas deve ser valorizado. A pessoa ingressa nessas instituições voluntariamente, objetivando a sua reinserção social, a sua reintegração social e a possibilidade de assumir suas funções como cidadão. considerando tudo isso, concluímos que o enfrentamento ao uso indevido de drogas não pode ser realizado com sucesso sem a colaboração das comunidades acolhedoras e terapêuticas. Quero, nesse pronunciamento, ressaltar o trabalho das igrejas cristãs do Brasil, principalmente da igreja qual faço parte, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que não mede esforços em todo o território nacional, trabalhando em prol de milhares de dependentes químicos, tendo como um dos destaques o trabalho realizado na região da Cracolândia e São Paulo. E em todo o Brasil, resgatando pessoas de uma morte social, econômica, espiritual e trazendo a essas pessoas uma novidade de vida. Essa igreja que hoje tem mais de 2 milhões e 500 mil membros, são mais de 2 milhões e 500 mil pessoas que não estão roubando, traficando, trazendo prejuízo à sociedade, mas fazendo o contrário, resgatando vidas, fazendo o melhor para a sociedade, contribuindo para um Brasil melhor. quero deixar um grande abraço também a todos os pastores voluntários que trabalham nesta Seara, como o pastor João Batista de Divinópolis, Minas Gerais, que com muito esforço também mantém lá o projeto Resgate, dignificando vidas de milhares de jovens que se encontram no cruel vício das drogas. E também não poderia me esquecer de um dos seus maiores parceiros, parceiro meu também, que é o pastor Marcos Vinícius da Quadrangular de Divinópolis, citando também o trabalho excelente realizado pelo Mundo Novo Sem Drogas em Minas Gerais, que é dirigido pela renovação carismática católica, cujo maior defensor é meu amigo também deputado federal Eros Biondini do PTB de Minas Gerais. Nobres deputados, deputadas, defendemos, portanto, a valorização de inestimáveis serviços prestados pelas comunidades terapêuticas, sabendo que a batalha contra as drogas deve ser ainda mais intensificada, articulando os esforços dos três poderes, da iniciativa privada e de todos os setores da sociedade. Certa vez, Tomás de Aquino disse que depois da teologia, a política é a ciência mais sublime, porque ela se aproxima em muito da caridade e do amor por atender a sociedade como um todo. Mas a política como ciência sendo usada de forma leviana, egoísta, atendendo apenas a interesses de poucos, será a pior das ciências. Eu quero deixar essa mensagem aqui não é uma luta só minha de um grupo religioso, não é de um grupo ligado a hospitais, a governos, é uma luta de todos nós, de toda a sociedade brasileira. Juntos, seremos capazes de enfrentar mais esse desafio, devolvendo a milhares de famílias brasileiras a esperança e vontade de seguir em frente. Vossa Excelência, se permite, novo deputado, estava aí acompanhando o pronunciamento de Vossa Excelência e me apressei para chegar a tempo de cumprimentá-lo pelo pronunciamento e, sobretudo, quando Vossa Excelência exteriorizava o seu agradecimento à personalidade da Igreja Quadrangular, eu ofereceria nesse momento um testemunho de que no meu estado o pastor Nelson Carson vem desenvolvendo um trabalho extraordinário, não apenas nas igrejas, são mais de 100 igrejas no Ceará, mas, sobretudo, naqueles bairros adjacentes que têm recebido a atuação permanente daqueles representantes da Igreja que vão, naturalmente, compartilhar das expectativas.